Só um joguinho aqui, ruim. Nelsinho versus Maranhão, vou ver como é que está o jogo. O jogo está o jogo. Está um a um, Maranhão? Está um a um? Está um a um? Isso. E quem faz quantos? 3 mil de cada. Quanto? 3 de cada? 3 de cada? É, o jogo é quem faz sete. 3 mil de cada. 6 mil reais. Jogo nos pau. 5 mil reais. Estou a hora que vai estar no meu sol. Quem bateu essa aqui, você viu, Maranhão? Maranhão. É, eu vou botar a informação. É, galera, 3x0 para o Maranhão, hein? Esses dois jogadores da cidade de Mineiros, Goiás, viu? Diego e Maranhão de Calusita Amarela versus Nelsinho. É, eu vou botar a informação. Para dar um salve aí para o Rafa na Bahia, aí, ó. De São Fex do Caribe, né? Do Coribe. De São Fex do Coribe na Bahia. Olha o nosso amigo Esquerdinha por aqui. Aí, galera, do canal Deu e Batista, quem está falando é o Esquerdinha. Um abraço para todos vocês, estamos juntos. Daqui a pouco vai começar a jogatina. É isso aí, galera. Esquerdinha mandando um recado para vocês aí. É, e o Maranhão pode fazer mais um ponto, hein? O que é isso, Nelsinho? Se não é assim, a bola com o Nelsinho passou. É, e o Maranhão pode fazer mais um ponto, hein? 4 a 1 para cá, galera. Quem faz sete, seis mil reais. Maranhão versus... Diego Maranhão versus Nelsinho. Diretamente aqui do Bar Bola 7 de Rio Verde Goiás, nosso amigo Gustavo. Maranhão versus Nelsinho. O Nelsinho fez uma boa tacada ali, matou, descolou e preparou. Vamos ver se ele consegue ajeitar para a última bola. É, e fechou a parada, hein? 2, 4 a 2 por Diego Maranhão. É, e fechou a parada, hein? 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 É isso aí, cara. É, cara. Fazer, querida. Encheu o picajá, né, meu? Ahn? Encheu o picajá de negro, meu. Tá, mandou. Por que a garganta dele? Estrela, que você virou? Estrela? Estrela, você virou? Estrela? É, o Nelson foi tentar fazer uma defesa, acabou, foi pagando a parada, né? 5 a 2 O nosso amigo Diego Maranhão O nosso amigo 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 5 a 3 E segue o jogo aqui Nelsinho versus Diego Maranhão O nosso amigo O nosso amigo O nosso amigo O nosso amigo É galera, o Maranhão pifou na série O nosso amigo O nosso amigo E aí O nosso amigo O nosso amigo O nosso amigo O jogo aqui é simples Quem faz sete, seis K Jogo nos pau da Goiabeira Os dois jogadores da cidade de Mineiros Estão aqui no bairro Bola Sete em Rio Verde Rasgando os jogos É, trancou a parada Senhor, mas você não queria jogo? Agora você está contando histórias Agora você está contando histórias Não, alguma coisa é essa? Vamos sim, vamos sim Vamos sim, você não está almoçado? Vamos sim, vamos sim Eu vou sim Eu vou sim, tem pra ter sete Nesta noite, você não quer ganhar dinheiro? Eu ia parar hoje, você veio pro jogo Eu ia pegar o seu lado Eu ia pegar o seu lado Eu ia pegar o seu lado Eu ia ter mais quatro Deixa eu ver se eu não põe Não, só que eu rato Quanto não Não, isso é jogador Me bateu Me ganhou Três mil Aí vai jogar no bolso Não, valeu Eu falei assim Dá o jogo Eu chamei ele Porque veio no salão Aí eu disse Não, você tá brotando pra você dar certo Agora ele me chama certo Porque eu pervi Ele quer ir pro lado Pra derrubar Isso tem loja Que o meu Não tem assim Como é que ele joga desse jeito? Vou chamar o Ele joga O meu que mais cara O parceiro é ele Ele está me levando o dinheiro Eu vou levar os cinco Eu vou os cinco É quem bater Sai do mesmo Eu vou ver Eu vou mais vim Vai vim Vai vim Vai vim Vai vim Vamos seis Seis sem bater sete Vem sem quantas histórias Tô cansado Já deu sete Já deu sete Se for os dez Ele não joga Rapaz Eu sei Se for os dez Ele não joga Quem conhece é eu O cara quer jogar Um jogo desse aí Eu tô no fio Deve ser Correndo aqui Eu ganho a série Do cara Ele quer dobrar Pra dez Vamos seis Quem vai ter sete Cinco Nove partidas Já tem sete Pra você pôr no jogo Se a gente desculpa Ele tá cansado Se ele estivesse cansado Ele tá 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 cansado Já que você tá cansado Se joga três Se joga três mil Vem bater três É ser rápido Se você pôr no fio Tá bom Amanhã vai ficar em samba De novo Amanhã vai ficar descansado Ele vai jogar E se ele vai jogar Se ele vai ficar descansado Você é parceiro Vai do ferro 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 Vamos lá Vai do ferro É isso aí Vai do ferro É isso aí Vai do ferro Vai do ferro Vai do ferro Vai do ferro Tira da volta Obrigado.